o que é que você faz? o que é que você faz? tá vai fazer uma moleza de mim, sabe? isso deve ser por causa da gravidez acho que é isso Osmar, você não liga de ir aqui na frente sozinho não, né? Claro! Mas claro que não! Vou deixar a onda de motorista aqui. Nossa, eu tô bambiando aqui na frente, ó. Osmar, faça minha bolsa, por favor. Eu agradeço, Osmar, mas isso vai acontecer, né? Nossa, olha essa moça aqui, olha isso, minha moça é preferida. É linda mesmo, né? É, ela é do meu infante. A gente vai fazer feliz, sabe? A gente vai fazer feliz, sabe? Mas esses outros são mais daqueles que tem. Engraçado, né? Você tá voltando pro lugar da sua infância e eu cada vez mais me afastando do que eu. É, mas eu tenho jeito, né? Se a gente não arruma a casa antes de sair cedo ou tá, a gente acaba tendo que voltar. Pode ser, Osmar. Mas eu não tenho casa já no momento. A gente não mata o amor só porque ele simplesmente não se amou. Às vezes é preciso matar pra não morrer. Sabe o que é melhor? É melhor eu pensar que a minha vida é daqui pra frente, sabe? Começar do zero com meu bebê. só proibiu. Aí… vou precisar mesmo. Pô aí, assim, doutor que tiquei. vayuve fai, vayuve fai, até a minha vida se alimentou! Obrigado.